O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência vai ser reestruturado. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, passa a ter nova estrutura de funcionamento. A principal mudança está no sistema de fusões e aquisições, que passarão a ser analisadas antes de serem consolidadas pelo mercado. Além de análise prévia, as regras buscam desburocratizar os processos. O projeto aprovado dá uma cara nova aos órgãos de proteção e defesa da concorrência. O CAD e a Secretaria de Direito Econômico, vinculados ao Ministério da Justiça, passam a ser uma só agência. A SDE será reformulada e futuramente transformada em Secretaria de Direito do Consumidor. A análise de aquisições, as ações de prevenção e de repressão às infrações contra a ordem econômica e o julgamento dos casos, atualmente pulverizados em diferentes frentes, serão atribuições do novo CAD, que também vai ganhar mais 200 funcionários. A fusão de grandes empresas passa a ser analisada antes de o negócio ser fechado. Hoje o Brasil é um dos poucos países no mundo onde a avaliação é feita posteriormente. As fusões potencialmente problemáticas, muitas vezes eram feitas no contexto de uma estratégia de implementação de um fato consumado. Com a nova lei, o regime de análise prévia, desaparece essa possibilidade de uma procrastinação oportunista, vamos chamar assim, porque a operação só pode ser efetivamente implementada após a prestação de todas as informações necessárias e após a decisão do órgão com relação aos efeitos anticompetitivos. Se a análise prévia foi um ganho importante, por outro lado, o governo teve que ceder em uma modificação, a determinação de multas no caso de formação de cartel. Pelo texto aprovado, elas vão variar de 1 a 30% do faturamento da empresa no mercado e não mais sobre o faturamento bruto no ano anterior à instauração do processo. Isso vai gerar um trabalho adicional que é de definir esse mercado afetado. Agora, isso não prejudica a atuação do órgão de defesa da concorrência que vai continuar aplicando a lei com rigor. Ainda assim, a aprovação foi comemorada pelo governo. Essa aprovação pelo Congresso Nacional desse projeto de lei é de grande importância para o país. A questão do combate aos cartéis, a questão da defesa do direito da concorrência é algo muito importante na realidade que nós vivemos hoje. E termos, portanto, um órgão aparelhado, bem estruturado nas suas competências, que analise essas questões, inclusive de forma a evitar uma litigiosidade futura, é de grande importância. Portanto, eu acho que nós damos um grande salto na atuação nesta área, um grande salto que seguramente é bom para o mercado, é bom para os brasileiros, é bom para o país. O projeto segue agora para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. O Ministério da Justiça calcula que as mudanças começarão a vigorar entre abril e maio de 2012.